Música A apicultura vem crescendo no Rio Grande do Sul. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Estado é o maior produtor nacional de mel. A produção gira em torno de 6 toneladas anuais, representando 15% do total do país. Veja as orientações sobre como garantir uma boa colheita do mel. A apicultura consiste na criação de abelhas para a produção de mel e outros produtos. E é indispensável na agricultura familiar de base ecológica, já que a ação polinizadora das abelhas aumenta a produtividade das lavouras e pomares. Essa atividade vem crescendo no Rio Grande do Sul. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Estado é o maior produtor nacional de mel. Por aqui, a produção gira em torno de 6.300 toneladas anuais, representando 15% do total do país. Música A colheita do mel ocorre em duas épocas do ano, no outono e na primavera, durante os períodos de floração. No outono, a floração é curta, vai de março até maio, podendo se estender até o mês de junho. Mas é considerada a mais importante. A principal floração nesta época do ano é a do eucalipto robusta, que fornece uma florada intensa com grande fluxo de néctar. Muitas fazendas e áreas antigas de plantio de eucalipto são com essa espécie, o eucalipto cascudo, o eucalipto robusta. Esse eucalipto é um dos poucos que floresce no outono e floresce maravilhosamente. Então, ele nos garante uma excelente safra do outono. A colheita exige eficiência e dedicação por parte dos apicultores e apicultoras. Também deve ser realizada com cuidado e uso de roupas adequadas, os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual de apicultura. A vestimenta é composta por macacão, máscara, botas e luvas, que garantem a segurança no trabalho com as abelhas. No início da atividade, o profissional também deve ficar atento a práticas de manejo importantes. A safra de outono demanda um trabalho desde novembro, dezembro, que é o preparo das colmeias, preparo dos núcleos, troca de rainha, troca de favos, controle de varroa, para que os enxames chegam fortes nessa safra de eucalipto, prontos para produzir. A localização adequada dos apiários garante tranquilidade às abelhas e também aos apicultores. Por isso, é importante conhecer a região. Para preservar a saúde das abelhas, alguns fatores devem ser levados em conta na hora de escolher o local de instalação, como oferta de água natural de qualidade, florada abundante, sol e sombra adequados, proteção contra o vento e ambiente saudável. Então, essa localização é muito importante cuidar para que não seja perto de residências, tem que ser no mínimo a 400 metros de residências, de igrejas, de escolas, não localizar apiários perto de estábulos e de produções agrícolas. Lembrando sempre que o alvado tem que ficar pelo menos de manhã na direção do sol e que, se for em regiões muito quentes, procurar colocar esses apiários na margem das florestas e das matas para que as abelhas tenham conforto. Então, a localização é muito importante para que a gente tenha sucesso na apicultura. Alguns dos produtos da colmeia são o pólen, própolis, cera e o principal, o mel. Ele muda conforme a floração da estação e pode variar em cor, aroma e sabor. A colheita é bastante lucrativa, sendo a principal fonte de renda familiar em vários municípios. O preço do mel, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, tem dado uma valorizada e o consumo também aqui no Brasil, infelizmente, não é dos melhores, mas isso vem mudando. Então, cabe a nós apicultores também expandir a nossa, mostrar o quanto é importante o consumo de mel, o quanto é importante valorizar o apicultor. A hora da colheita é uma das etapas mais importantes, pois é o momento final da produção. Por isso, alguns processos ajudam a garantir um produto final de qualidade. A primeira coisa é usar equipamentos limpos, utensílios que tenham sido higienizados, não colocar essas caixas, essas melgueiras no chão, sempre procurar proteger, não fazer essas colheitas ao sol quente, não deixar expostas ao sol e também não fazer as colheitas em dias de chuva. O mel tem uma capacidade de absorver a umidade muito grande e isso vai prejudicar a qualidade do mel. Durante cada safra, é indicado que os apicultores façam coletas de mel diversas vezes, para aumentar o rendimento de produção das abelhas e evitar a cristalização, que é muito comum na florada do outono. Para serem colhidos, os favos devem estar cobertos de mel. A florada do eucalipto robusta produz um mel de muito rápida cristalização, associado ao frio, sim, mas associado aos tipos de cristais que se formam nesse processo de cristalização. E esses cristais no eucalipto cascudo, eles são relativamente grossos, então formam um mel que fica com uma estrutura um pouco mais grossa do que normal, não é um mel cristalizado fino. Isso dificulta e isso exige uma preocupação por parte dos apicultores e apicultoras nos procedimentos. Antes da colheita, não pode faltar melgueira e não pode ter excesso de sobrecaixas para elas. O melhor é que tenha sempre apenas uma melgueira em preenchimento. Para que uma colheita traga bons resultados, as condições climáticas devem ser adequadas. E o apicultor deve sempre planejar com antecedência suas visitas ao apiário, além de manejar os ninhos durante o ano todo. Ela é uma safra muito importante e muito forte em alguns lugares. Se nós tivermos essa condição ideal de estar junto do bosque de eucalipto e um outono favorável do ponto de vista de dias úteis para as abelhas trabalharem, que não seja um dia de chuva ou chuvisco, ou frio demais, se nós tivermos essa condição ambiental favorável e a florada do eucalipto cascudo, nós temos uma garantia de safra do outono excelente. E, portanto, um mel colhido no outono que vai ser vendido no inverno é a época ideal. Do ponto de vista econômico, de novo, é o período mais apropriado e mais valorizado que se tem no mercado para um mel de boa qualidade, como é o mel do eucalipto. O mel oferece muitos benefícios, possui diversos antioxidantes, pode reduzir a pressão arterial e auxiliar nas defesas imunológicas se for consumido na quantidade certa. É um produto valorizado na região sul do estado, que torna a apicultura uma alternativa que está despertando cada vez mais o interesse dos produtores locais. O Brasil, o Rio Grande do Sul, aqui na região, fornece pasto apícola para isso. Então, mesmo com essa expansão da agricultura, ainda temos bastante reservas que a gente pode utilizar para a produção de mel. E veja a seguir a ovnocultura na região da Campanha Gaúcha. O trabalho de melhoramento genético da raça ideal e o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, tem grande papel no desenvolvimento da propriedade e do homem do campo. Nós já voltamos. Música 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 Música